Leitura do dia 17 de julho Isaías capítulo 34 Chegai-vos nações para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro. E com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro. E todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros, e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, Porque o Senhor tem sacrifício em mozra, e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião, e os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões, e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lê-de. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 35 O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Segundo Livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 1º ao versículo 11 Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias quinze anos, E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. E disse Isaías, Isto te será sinal da parte do Senhor, De que o Senhor cumprirá a palavra que disse, Adiantar-se-á a sombra dez graus, ou voltará dez graus atrás. Então disse Ezequias, É fácil que a sombra decline dez graus. Não aconteça isso, mas volte à sombra dez graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar à sombra dez graus, Pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Segundo o livro das crônicas, capítulo 32, do versículo 24 ao versículo 26. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, Porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, E fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acais, volte dez graus atrás. Assim recuou o sol dez graus pelos graus que já tinha andado. Isaías, capítulo 38, do versículo 21 ao versículo 22 E dissera Isaías, Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias, Qual será o sinal de que hei de subir a casa do Senhor? Isaías, capítulo 38, do versículo 9 ao versículo 20 Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada. Como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu churreava e gemia. Como a pomba alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como Mô prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai, aos filhos, fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Isaías, capítulo 40 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe, que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá. Eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías capítulo 23 O que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra? E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles, e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo Levantai ao alto os olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, Por causa da grandeza das suas forças, E pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, Ó Jacó, e tu falas, Ó Israel, O meu caminho está encoberto ao Senhor, E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, Que o eterno Deus, o Senhor, O Criador dos confins da terra, Nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, E multiplica as forças, Aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, E os jovens certamente cairão, Mas os que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças, E subirão com asas como águias, Correrão e não se cansarão, Caminharão e não se fatigarão. Amém! Você ouviu a leitura do dia 17 de julho. Espero você na próxima gravação, Que será o dia 18 de julho. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia, Em ordem cronológica, Por Neuza Baldini. Deus te abençoe. Amém! Amém!